A você das redes sociais, a gente está de volta com mais um boletim agora para deixar você bem informado. A Polícia Militar de São Paulo deteve dois homens na madrugada desta sexta-feira, após declarações contraditórias sobre a origem de quase 500 mil reais em espécie que transportavam no porta-malas de um carro. Segundo a polícia, o veículo e também o dinheiro são ligados ao advogado Alberto Samuel Apolumbre, que é irmão do senador Davi Apolumbre. Em nota, o senador disse ter tomado conhecimento desse caso através da imprensa, mas até o momento, o que ele sabe é que esse dinheiro seria relacionado à atividade advocatícia. Os homens foram detidos por volta das 5 horas da manhã, quando os agentes faziam uma blitz. Ao parar, um dos carros suspeitaram da atitude do motorista. Ao checar o automóvel, eles descobriram duas malas de viagem cheias de dinheiro em espécie. Em um primeiro momento, o motorista alegou que esse dinheiro seria fruto de doações feitas para empresários, para financiar campanhas políticas. Porém, essa versão foi logo questionada pelos policiais, já que um segundo homem, ou seja, Samuel Apolumbre, que estava dirigindo um outro carro, parou ao lado da blitz e se apresentou como advogado e também amigo do motorista. Além de afirmar que a quantia seria referente a honorários advocacios por assistência jurídica. Bem, esse caso está sendo classificado como apreensão suspeita e os veículos seriam detidos enquanto os motoristas já foram liberados. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta sexta-feira uma medida provisória como mudança nas regras de trabalho. O chamado home office se identificou durante a pandemia e segundo o Instituto de Pesquisa Econômica aplicada em 2020, primeiro ano da doença, um em cada dez trabalhadores brasileiros trabalhou dessa forma. De acordo com o Ministério do Trabalho, a medida provisória prevê a possibilidade de adoção do modelo híbrido pelas empresas, além dos trabalhadores com deficiência ou com filhos de até quatro anos, que devem ter prioridade para essas vagas em teletrabalho e também para as atividades em que o controle de jornada não é essencial. O funcionário também terá liberdade para exercer as suas tarefas na hora que desejar. Além disso, o modelo de home office também poderá ser aplicado a aprendizes e também estagiários. Olha que bacana! O secretário executivo do Ministério do Trabalho assegurou que a medida não abre espaço para a redução salarial e, além disso, afirmou que não estão sendo alteradas regras previdenciárias. Ou seja, a pessoa que adotar esse sistema de teletrabalho continua com as mesmas normas do INSS. Você que é folião, muita atenção! Os ingressos para os desfiles das escolas de samba de São Paulo poderão ser comprados nas bilheterias físicas do Sambódromo do Anhembi a partir desse sábado, dia 26. Pela internet, a venda começou a ser feita no dia 10 de fevereiro. Os valores estão variando de acordo com o setor e o dia escolhido. E os preços começam a partir de R$ 90,00 para a arquibancada do Grupo Especial. A gente lembra que cerca de 40% dos ingressos são destinados ao benefício de meia entrada para estudantes, idosos, contadores de deficiência, jovens pertencentes a famílias de baixa renda, além de funcionários e professores das redes estadual e municipal de ensino aqui do estado de São Paulo. Crianças acima de 6 anos estão liberadas para entrar tanto nos desfiles quanto nos ensaios, desde que estejam devidamente autorizadas ou acompanhadas pelos pais. para entrar no evento, o comprovante de vacinação também vai ser obrigatório. Daqui a pouco eu tenho mais informação.